A família do cantinho de casa, aqui é o Márcio e hoje vou mostrar para vocês uma dica que está bombando aí nas redes sociais. Você vai poder ficar até 60 dias sem jogar uma gota de água na sua plantinha e ela vai permanecer linda, maravilhosa. Não vai acontecer nada de ruim com a sua plantinha aí. Então pessoal, desde já eu peço para você deixar o like aí se você gostar do vídeo, deslike se você não gostar, se inscreva no canal para fazer parte da família do cantinho de casa. E antes de passar o conteúdo para vocês, eu estou muito feliz de compartilhar com vocês a novidade, nós chegamos à marca de 200 mil inscritos. Então eu vou fazer uma promoção aqui para vocês, então assista o vídeo até o final que eu vou explicar os detalhes para você participar e ganhar um adubo forte frutas aí, como eu falo para vocês, é o melhor adubo para você utilizar na sua frutífera aí. Então chega de enrolação e vamos para o conteúdo. Pessoal, pessoal, como que ela está linda, está maravilhosa, depois de 60 dias sem ser regada com uma gota de água. Fantástico, né? Isso aqui, pessoal, é um sistema de autodrenagem. Inclusive eu vou deixar o link na descrição do vídeo para mostrar para vocês o passo a passo. Você pode fazer de uma forma super simples aí. E você que esquece, você que tem dificuldade de lembrar aí, de molhar suas plantas, isso aqui é ideal para você. Como que funciona, pessoal? Aqui eu tenho um sistema aqui embaixo que você vai abastecer com água. Então um barbante aqui, ele é responsável por alimentar a água na planta. Olha só que fantástico. E isso aqui vai regar ela automaticamente. Então dependendo do tamanho do seu vasinho aí, você pode ter uma autonomia maior. Como aqui eu estou usando uma garrafa pet de 2 litros, você vai poder ficar aí até 60 dias sem molhar a sua plantinha. Como vocês podem ver aqui, a terra está bem úmida. Mesmo após 60 dias sem regar, e as flores não tiveram nenhum prejuízo. Está vendo? Fantástico, né? Bacana demais. Vou explicar para vocês como participar dessa promoção. É muito simples para você ganhar o adubo do Forte Frutas. Vai ser um Forte Frutas de 400 gramas. Não vai ser gigantão aqui não. Mas vamos lá. O que você tem que fazer para você participar? Eu vou deixar aqui no link, no primeiro comentário do vídeo, o link do cantinho de casa no Instagram. O que você tem que fazer? Você tem que só seguir o cantinho de casa no Instagram e fazer um comentário lá naquela publicação que tem lá no cantinho de casa. Eu quero, para saber que você quer participar e você quer ganhar o adubo do Forte Frutas. Simples demais, né? Então o Instagram do cantinho de casa é cantinho de casa oficial. Você só tem que seguir o cantinho de casa no Instagram e marcar lá o comentário Eu quero. Lógico que quantos mais comentários você fizer no post lá, mais visibilidade você vai ter e mais chances você tem de ganhar. O resultado da promoção vai ser divulgado agora dia 30 de julho, ok? Espero contar com todos vocês lá. Eu estou muito feliz com essa nova marca de 200 mil inscritos na família do cantinho de casa. Ótimo dia para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!